Agora destaque internacional pra você, durante um evento na noite de quinta-feira, o prefeito de Nova Iorque, Eric Adams, afirmou que a imigração irá destruir a cidade. A fala gerou polêmica em meio a um alto fluxo de estrangeiros recém-chegados na região. Então a gente vai ao vivo lá pra Washington, nos Estados Unidos, falar com o Eliseu Caetano, que vai explicar melhor essa história pra gente. Eliseu, bem-vindo mais uma vez, um bom dia pra você. Você, há alguma estimativa de quantos imigrantes estão em Nova Iorque? Oi, Lívia, muito bom dia pra você, pro Tiago e pra toda a audiência do Jornal da Manhã. A gente fala ao vivo daqui de Washington, capital dos Estados Unidos. Agora são sete horas da manhã, com nove minutos pelo horário local. E a temperatura aqui promete ser de bastante calor pro dia de hoje, pra essa sexta-feira, viu? E quente também tá lá em Nova Iorque. Tudo por conta dessa declaração polêmica do prefeito da cidade, Eric Adams, Respondendo sua pergunta, Lívia, são cerca de 10 mil imigrantes que chegam mensalmente à cidade de Nova Iorque de maneira ilegal ou irregular, como é o correto ser chamado. Somente no ano passado, Nova Iorque, que tem 8 milhões e meio de moradores, uma ilha, portanto, pequena, recebeu mais de 110 mil imigrantes ilegais, pedindo asilo para morar na cidade. E a lei municipal de Nova Iorque afirma que todo imigrante que chegar lá e pedir asilo precisa ser ajudado com escolas pra criança, alimentação e até mesmo moradia. Isso faz com que os custos da prefeitura aumentem bastante. A prefeitura de Nova Iorque, por exemplo, tem alugado hotéis inteiros para abrigar o alto número de imigrantes que não para de chegar. E não é um problema só de Nova Iorque, viu, Lívia? O Eric Adams falou que a imigração vai destruir Nova Iorque e que na vida dele ele nunca viu um problema que não tivesse fim como esse de imigração, mas que não atinge somente a capital, o coração financeiro dos Estados Unidos, não. atinge outras cidades, como aqui em Washington DC também. Centenas de milhares de imigrantes chegam diariamente aqui à capital americana e também a outros estados, como a Califórnia. Boa parte desses imigrantes chegam trazidos por governadores republicanos de estados fronteiriços, que fazem fronteiras com outros países e que mandam esses imigrantes pra cá a fim de dividir, de equilibrar também o que acontece em seus estados e, ao mesmo tempo, forçar os políticos americanos a se posicionar com relação à lei de imigração, a uma política mais severa de imigração que até agora não saiu do papel. Vale lembrar que Joe Biden, ainda em processo de eleição, prometeu legalizar 11 milhões de imigrantes, o que até agora não aconteceu. Ontem eu conversei com a advogada de imigração aqui nos Estados Unidos, doutora Hannah Crispin, que me garantiu que ainda não há nada em curso aqui no Capitólio, nem na Casa Branca, pra resolver essa questão. Eu volto com vocês no estúdio. O volume de imigrantes que chega mensalmente a Nova York realmente é uma preocupação, mas é muito forte essa frase que foi usada, essa fala de Eric Adams, né, Eliseu Caetano, que a imigração irá destruir a cidade. O Eliseu segue acompanhando essas movimentações nos Estados Unidos e volta ao longo da programação com mais informações pra gente. não só o Eliseu, tá, gente? Também trazendo destaques internacionais. O Luca Bassani volta já já com mais informações. Ele tá na Ásia agora.